E aí pessoal, no vídeo de hoje pessoal nós vamos tentar achar o defeito dessa água aqui né A água dos Tilapim, que tá com os dois dias mais ou menos pessoal Que eu andei pela aqui nessa bachada aqui do menino e andei lá no sítio E não achei o defeito, mas hoje bem cedo um camarada me viu ali E me falou que tava quebrado lá no terreno do menino lá no parque de capim né Então nós vamos pra lá agora pra nós ver se não achar o defeito Conseguindo a encanação né Conseguindo a encanação, conseguindo Olha a ração que eu botei de manhã, não foi? Foi Mesmo jeito ali, pegar ou não pegar, já não sei como é que eles estão vivendo né E o João Beto tava dizendo que a parte de oxigênio pode ser também né Tava bebendo e não comendo O Léo ontem ou outro quando eu cheguei lá no Bocão, eu tava ali deitado E ele veio da ração e disse que tinha bastante bebendo aqui né Bebendo, se oxigênio ele não come né Aí não come, o tempo já é ruim pra ele, sempre de inverno né, pra ter um frio Então sendo assim nós vamos tentar ajeitar o defeito d'água Achar o defeito e quando nós chegar nós vamos mostrar né Já chegou né Já chegou Hoje vai ser a pé, que eu pedi a moto furou o pneu né Eu baixei o pneu ali e ramos a pé Hoje nós ramos a pé mesmo, vamos lá né Vamos E a chalei tá forte né, a chalei da lagoa O do açude lá né, pessoal sabe aí nos vídeos Pode ser que tem quebrar uma mangueira no sangredor da lagoa né Da outra vez quebrou lá Passar lá pra olhar Faz uma semana mais ou menos, a gente veio e tava lá no Sangredor quebrado Vai pregado de prego lá não foi? Vai pregado, ela chegou no prego né Ela chegou no prego Pode ser, tem a abrir da mangueira o prego né Passar lá a olhar né É Pertinho aqui, daqui a pouco não chega lá Mas aqui parece um punhão né Tá em tiro não tá? Tá normal Aqui ele põe em mim Vem? Tá tudo normal aqui Tá Aqui tá assim ó Eu já andei um tonto E o terno não tonto ali, quando eu não vi nem aqui que tá no Bococê Já procurei essa água e não encontrei né Aí vamos lá no canto que o menino falou né É Ele viu vazando lá não foi? Ele viu vazando hoje de manhã, ele me disse quando tá tudo lá em casa Aqui não é não Aqui tá normal Vamos descer a ladeira Vamos subir né Descer ou subir? Não Aqui nós vamos subir pra cima né Vamos descer aqui e subir ali, se lendo Descendo um e subindo o outro né Tá de bom né Tá de bom né Fica assim mano Pega as caçam ó Dizem que essa aqui tá gostoso de cá mesmo Tá 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 mesmo Nossa a gordura não Depois se fosse Marcelinho a água foi pra estrada não foi? Foi Não foi Chegamos no assurdo não foi? Chegamos no assurdo não foi? Onde foi que você fez a traíra ontem? Foi aqui ou em cima? Foi bem no meio Aqui no meio Depende daquela moita lá Repara mesmo Mas esse vício que você fez aí ficou no gula pra nós fazer a capação né É só tirar esse mato pra não secar né Joga esse mato pra cima aí pra nós começar a fazer esse vício né Amanhã já é sexta-feira mas acho que amanhã nós não venhamos amanhã nem sábado né Que eu tô meio quebrado dentro da vida O bicho não fogou então Chegou a ver a água na água ali Mas quando a gente foi lá passei na frente se Deus quiser Deus aquecer a vida da gente né Nós faz só um plano Nós chamamos aqui nesse vício né Se Deus quiser Tu acha que é um defeito? Naquela seca lá é? Eu já passei por esse A mangueira passa na seca lá né Passa naquela seca lá né Eu já andei aí com gosto de grave e não achei um defeito Eu mesmo me falou Que é diferente daquele pézinho de jurema ali no terra do mini lá Então nós vamos dar o balão e vamos pra lá agora né Vamos pra lá né Vamos Vê se que nós encontremos lá Ficou bom jogar a tarrafa ali agora né É era a tarrafa ali né É era Esse aqui de primeiro Essa região da gente tá aqui Tem muita gente pra aqui né Pra pescar o gente de ponta né Esportando Não liga né É não liga não Esse aqui já está mais fracoso É É É É Tá forte Tá forte Esse aqui não vai tapar nada né Vai dar nada Tô jogando aqui Tá A pressão dela né É Aí vamos olhar Depois que a gente vai chocando ali Depois a gente vai chocando ali Depois a gente desemendou Vamos olhar o detalhe que foi né É É Fica pra apertar ali Aí Aí eu andei pra cima Andei pra baixo e não passei aqui ó Aí eu andei pra cima e andei pra baixo e não passei aqui ó Não sei se você não pega aqui A gente não pega segura não Vai tocar a emenda ó Ou vai entupida Vamos deixar escorrer essa água véi né Pra nós ver aqui ó Parece que ela rasou a emenda Não foi o pré quebrou Foi o pré quebrou Foi o pré quebrou Não é O pré encerrou Aí encerrou Com tempo né Sei que quase menos que eu vim Não é Será que já né Porque eu não peguei Agora vamos esperar escorrer toda essa água Pra não esquentar e emendar né Aquele jeito ela tá cheia agora Aqui não vai Não vai se não vai Vai não Vai pra cima Vai pra cima Não, o pré vai rasgar mesmo ó Foi Não foi Não foi Não foi E a mangueira não vai dar mais não Tá não Tô achando que não fui eu Que ela foi pobre é lá Colheu Quer dar a puxadinha nela pra cá Segura que eu vou puxar Eu diria que eu tô com esse dentro do bateu já Não Vai não Não Vou parar aqui um pouquinho pra ver se eu pôr Me andamos Esse aqui é o buraquinho do outro prego antigo Vai investir É pouco Esse é mais só o ar também né Tem um formigão aqui Tá na mangueira que morre só a beleza É Esse é o perigoso É Agora vamos pra casa e vê se chegou né Vê se chegou Eu acho que daqui agora ela vai Aqui ó Eu já caçou o dia feito com o vinho né É Acho que só ele é esse mesmo aqui Nós vamos seguir Vamos pegar descendo né Seguir viagem né Já levei Já levei um beliscão aqui da faca Cadê Uma coisinha pouca né Só pra tirar o sangue O sangue ruim É Nós vamos embora Vamos pegar a estrada Ou vamos subir pela aqui Pega a estrada Pela estrada né Chegou água viu Chegou com força não foi Não foi Chegou o primeiro pessoal Agora o peixe tá O rapaz falou que o defeito é lá mesmo Nem mostrou lá não foi Agora ela não tá correndo normal Porque de qualquer maneira Tem um pouco de ar né Sai no ar né Ela vai sair lá Põe a estrada Deus queira tá normalzinha aí né Agora o peixe tá Qual que se vê né Agora Agora tá no grau aí né Era bom se fosse A mangueira por dentro e furar não Pra ficar dentro Ou mais alto também Mas era É bom se fosse por cima do Paratão Esse gancho aqui Outro no meio né E outro lá Vai pegar de cima né Vai dar mais oxigênio Dá Até o mim tava falando esse negócio mesmo aí Que tem mais futuro né Vamos até fazer depois né Vamos ver tu não faz outro dia aí né É Nós entrar ali Arrumamos um cepa ali com um gancho Nós vamos botar ali Pra mais ver se dá mais oxigênio né Com certeza É pessoal Esse aí foi mais um vídeo de hoje né A Deus queira Nós vamos fazer muito vídeo João Caçamba tá amigado dentro né Daqui pra amanhã Da manhã pra depois Nós vamos entrar na mão da pescaria né Pescaria né Hoje nós não foi Porque não deu pra João Caçamba aí Mas da manhã pra frente Deus queira Nós vamos fazer uma velha cascaria né É isso aí E até o próximo vídeo aí Valeu pessoal Valeu galera Se inscreva aí Até o joinha e até o próximo vídeo Que Deus quiser Até o próximo vídeo